Fala, colonelados de Santiago e toda a região, tudo certo com vocês? Aqui é o Badim e olha só, dia 4 de agosto eu vou estar no auditório do Colégio Medianeira fazendo meu show e eu quero ver todos vocês lá para nós dar muita resaga junto. Vocês pediram, nós estamos chegando. Vai lá e garante o ingresso para tudo ficar de fora. Um abraço, Badim. Tchau, tchau!